Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. O Ministério da Educação cedia o décimo encontro nacional do programa Bolsa Família na Educação. E em comemoração aos 15 anos do programa de distribuição de renda, o MEC lançou a iniciativa Trajetórias Escolares, Desigualdades e Diversidades. O objetivo é enfrentar os principais problemas referentes à permanência e à conclusão dos estudos na idade adequada de crianças e adolescentes em situação de pobreza e em vulnerabilidade social. A maioria das crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos que está fora da escola ou em risco de exclusão escolar envolve a população mais pobre do país. E esse trabalho será uma lupa, uma oportunidade para que em cada município a quantidade dessas crianças que apresentam casos mais sensíveis com risco de abandono escolar, nós consigamos observar isso e trabalhar junto com estados e municípios para reverter uma possível situação de abandono escolar ou de evasão escolar mais adiante. O público-alvo da iniciativa são os mais de 14 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos acompanhados bimestralmente em sua frequência escolar, uma das condicionalidades do programa Bolsa Família. A ideia é fortalecer a interlocução entre MEC, Estados e Distrito Federal na busca de ações estratégicas para melhorar o acompanhamento da condicionalidade da educação no programa. O Bolsa Família é exemplo de programa social de distribuição de renda no Brasil e no mundo. Hoje o Bolsa Família é reconhecido como o gasto social mais bem focalizado do Brasil. 89% do recurso do programa chega aos 40% da população brasileira, 40% mais pobres da população brasileira. Isso faz com que seja o gasto social mais bem focalizado do país. Em uma comparação internacional, o Bolsa Família fica seguramente entre os três ou quatro programas mais bem focalizados do mundo. MEC.